O primeiro passo é você acessar o aplicativo do Mercado Livre E aqui na tela inicial do aplicativo do Mercado Livre O que você precisa é clicar do lado esquerdo superior no menu 3 tracinhos E logo em seguida você vai rolar aqui até a informação Minha Conta Depois você vai procurar aqui pela opção um pouco mais abaixo, Meu Perfil E aí você vai selecionar essa opção, você vai ter algumas informações aqui E aí o que você precisa selecionar aqui é a opção Endereços Que aí você vai clicar para poder inserir ou até mesmo alterar um endereço aqui que você tenha interesse Clicou nessa opção, você vai ser direcionado para essa tela aqui E nessa próxima tela você tem a possibilidade, se você quiser, de clicar aqui no menu 3 pontinhos E aí você vai ser direcionado para essa tela aqui E você vai conseguir usar esse endereço para venda Usar esse endereço com o pré-definido por exemplo E editar se você quiser e até mesmo apagar esse endereço Agora se você quiser adicionar um novo endereço O que você pode fazer? Nessa tela o que você precisa fazer é rolar aqui até o final E aí você vai ser direcionado para essa possibilidade aqui Mais na parte inferior que é de adicionar endereço E você selecionando a opção Adicionar Endereço Você vai ser direcionado para essa tela Onde você vai poder colocar aqui o endereço que você tem interesse em cadastrar E aí é tranquilo Aqui está pedindo para colocar o nome completo Por quê? Porque se eles pedirem para você Se a pessoa que for entregar Pedir para você aí no endereço, no local A sua identificação É interessante que conste a identificação completa Seu nome completo Eu não vou colocar meu nome completo Eu sei que isso aqui por mais que esteja aqui solicitando Não é uma referência Mas eu aconselho você a colocar essa informação completa Para você não ter nenhum tipo de problema Que eu sou mais doidão mesmo Eu estou acostumado a fazer muitas compras E isso nunca me limitou Então eu continuo fazendo nesse formato Você colocou aqui o CEP, por exemplo, o endereço E colocou aqui a informação do seu nome completo O CEP já vai puxar o endereço completo também Como você está vendo Então eu posso vir aqui E só adicionar o número Eu vou adicionar o número aqui Que é esse que está em cima 6627 Você pode vir aqui também se você quiser Se tiver a opção e editar Isso porque geralmente Esses campos com endereço Eles não admitem a vírgula Como você está vendo Então cadastrei essa opção Aqui um pouquinho mais abaixo Eu tenho um complemento Que no meu caso é fundamental Se eu não colocar esse endereço Não me localiza Isso aqui é um endereço comercial Você vai colocar E se for um apartamento Se tiver um bloco, por exemplo Coloca esse complemento Que é muito legal Tá bom? É interessante Muito importante Aqui nesse campo Você vai colocar o telefone Para contato com você Preferencialmente o seu telefone celular Caso eles tenham A entrega tenha dificuldade De te encontrar Eles podem te ligar e falar Olha a gente está batendo Ninguém está aparecendo Tem alguém que pode te chamar E você vai conseguir Negociar alguma coisa Com o entregador Se não for o correio Porque o correio não vai ligar Aqui você coloca aqui Informações adicionais Do endereço Você pode colocar assim Por exemplo Próximo Ao Estádio Do Mineirão Por exemplo Você vai colocar uma referência Que for mais legal E vai clicar aqui no botão De salvar E pronto Está cadastrado E você vai ser direcionado Para essa tela aqui novamente Se você clicar no menu Três pontinhos E logo em seguida Clicar em editar Você pode fazer um ajuste Ou outro Que você achar que é necessário E como você está vendo aqui Você pode ajustar Qualquer coisa No endereço Nas referências No telefone para contato No nome O que você achar melhor E aí você clica em salvar Então é bem tranquilo Bem simples Se esse vídeo te ajudou De alguma forma Se inscreve no canal Se ficou alguma dúvida Deixe nos comentários Que eu vou te ajudar Eu sou o Thiago Te vejo Num próximo vídeo